Isso aí galera, na Roda Estrela aqui do Unipark Diversões em Pedreira. Olha a vista aqui do parque galera, onde que eu tô. Eu tive que ir em Pedreira galera, pelo menos que eu vim uma vez. Galera na fila. É isso aí pessoal, deixa o like e compartilha hein. A fila tá montadinha aqui velho, vocês viram. Tô impressionado com o movimento aqui hoje velho. Olha a autopista lá, olha. Muitos pequenos passinos, rodas panorâmicas, twister, barco vinte, telecombate, tobogã, samba. Para os brinquedos aí galera, ó. Aproveitando aqui o Unipark Diversões em Pedreira em última semana aí. Tá acabando, eu vim só fazer despedida praticamente. Nem vim na estreia, eu vim na última semana, só pra finalizar com chave de ouro galera. Tá bom demais. É isso aí galera, ó. Quem diria eu vim aqui Pedreira. Olha essa iluminação. Vai lá, galera. Vim lá, vira ela é solida. Vim lá, vim lá, vira ela é solida. É isso aí galera, agora tem uma animada aqui ó É isso aí galera, a galera ali é da fila de mar do Pedrinho que tá tombando Vai ficar todo mundo aí agora É isso aí galera, tamo junto é nóis É isso aí galera, tamo junto é nóis É isso aí galera, tamo junto é nóis Tô indo parar na roda a estrela só pra galera ficar passando um vídeo aqui, galera gostou É isso que eu gosto, eu gosto da animação Tá bom aqui a roda hein É isso aí galera da animada, eu já ouvi errar esse vídeo também porque o vídeo já tá ficando longo hein É isso aí, é isso aí galera, é isso aí que eu gosto Muito bom essa animação, olha, eu tô amando aqui, Pedreiros. Tá sendo mais animada que eu tava na cidade de Aguaru, na roda estrela, entendeu galera? Eu cheguei a fazer um vídeo assim parecido, mas hoje tá bombando. A nossa série aqui tá da hora galera, beleza? Então vou ensinar esse vídeo aqui por hoje, tamo junto e é nóis galera, ó. Mais uma volta na roda estrela aí, a galera aqui ficou bem animada. Eu já tô no samba também galera, porque o samba tá aí perdido. É isso aí. Tô finalizando aí. Tamo junto e é nóis, valeu galera? Pisto o like então, hein? Até o próximo vídeo aí. Vídeo da roda estrela aqui em Pedreiros, galera, ó. Ai, ai. Saudade de parque não é o que não falta, né galera? Não consigo ter saudade de parque, não dá saudade, porque não dá tempo, entendeu? Beleza? Valeu, falou e fui. Olha essa vista, olha essa chave de ouro aqui, ó. Essa vista linda aqui, ó. Valeu, falou e fui galera. Tchau, até o próximo. Valeu.